Jesus depois de observar diz, observei a tua obra, observei e andei, eu conheço, você não precisa dizer, Senhor eu te amo, eu sei que você me ama, Senhor eu estou, Deus sabe que você anda da, Senhor eu faço, Ele já conhece as tuas obras, Senhor eu estou dizendo, Ele já sabe que você tem maturidade espiritual. A oração você não precisa lembrar a Deus, Ele já sabe, mas Ele diz, uma coisa eu tenho contra ti, eu amo a Deus, Deus é o marido, Jesus é o marido, quando fala com a sua esposa, fala bem, a esposa poderá, pode cometer, no começo logo, você não sabe cozinhar, você não sabe fazer, você é assado, você é cozido, não, Ele começa primeiro logo, falando, falando das qualidades, e só depois, Ele fala dos defeitos, aleluia, papai vamos aprender, vamos aprender com Jesus, você quer falar com a mamãe em casa, começa primeiro, alô, minha mulher, eu sei que você sabe o que você, minha mulher, ah, você mesmo é linda, você, aí ela fala, ah, 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 glória a Deus, hoje é hoje, e depois você fala, uma coisa, eu tenho contra ti.